Hoje eu vou fazer uma receita, uma panacota, que eu já tenho essa receita no meu Instagram, só que eu vou fazer com uma calda diferente de framboesas, tá? Então, olha, um pacote de biscoito maisena, 200 gramas, 100 gramas de manteiga, sem sal, vou misturar, vou fazer aqui um fundinho, vou misturar aqui, vai virar e vou apertar bem essa farofinha aqui no fundo para fazer a base da nossa panacota, só na base, não na lateral, só embaixo. Então, aqui já misturei a manteiga com o biscoito e vou virar na minha forma, que tem 24 centímetros de diâmetro e a gente vai forrar só o fundo. Então, vou virar essa misturinha aqui, apertar bem com as mãos mesmo, tá? Vou só começar aqui e aí vou apertar bem, compactar bem ela no fundo e vou pôr para pré-assar por 10 minutos no forno a 180, só 10 minutos. Agora, olha, fazendo bem força para ela ficar só na base, acertar bem, bem, compactar bem e aí já levo para o forno. Deixa eu mostrar para vocês que eu quis fazer hoje uma base bem fininha, então apertei bem com as mãos e sobrou, tirei aqui um excesso, então seriam 150 gramas, eu vou colocar a quantidade certinha, porque hoje eu preferi fazer ele mais fininho, tá? É bom para variar, pode também se quiser usar todo o biscoito, mas eu vou fazer ele uma base bem fininha, eu acho que vai ficar mais delicado. Então, aqui tem 24 centímetros de diâmetro, está pronta aqui a minha base, eu vou pôr no forno 10 minutos. E esse tanto a gente congela e depois usa de novo para outra base, tá? Ela dura, tá bom? Aqui tirei do forno, ficou 8 minutos, tá? Olha, começou a ficar tostadinha do lado, está pronta, já está esfriando. Enquanto ela esfria, eu vou preparar primeiro o meu creme que vai em infusão, deixa eu mostrar. E coloquei aqui. Então, agora eu vou mexer essa mistura, levar para o fogo. Ah, faltou a baunilha, peraí, deixa eu colocar, está aqui do lado. É o seguinte, a gente vai pôr 400 ml, que seriam, ou gramas, né, de creme de leite fresco. Então, aqui eu vou colocar em gramas, que aí eu estou pesando tudo aqui nas gramas, então eu vou para 400. E aí... Olha, está fora do fogo, tá? Estou aqui, 400. Agora, nessa panela, eu vou colocar o meu açúcar, que são 200 gramas de açúcar, as raspas de um limão siciliano, que eu vi aqui que deu meia colher de sopa de raspas, é um limão siciliano, e aqui são duas e meia colheres de sopa de suco de laranja, que eu já espremi a laranja, olha, uma, duas e meia, tá? Duas e meia, pode ser quase três, tudo bem. De suco de laranja, que eu já espremi, coei e coloquei. Então, eu vou colocar aqui uma colher de chá do meu extrato de baunilha. Vocês sempre me perguntam sobre esse extrato, eu trago de viagem, mas eu descobri agora que tem a venda no ebay, tá? ebay.com, para quem quiser. Mas quando acabar, eu vou testar algum brasileiro e conto para vocês aqui o que eu achei, tá? Então, olha, aqui misturo tudo, vou levar agora para o fogo. Então, na hora que ferver, eu tampo e desligo o fogo, que é para ele ficar em infusão e depois eu vou coar essa mistura. Aqui é o seguinte, assim que ferveu, olha, tá fervendo, a gente vai tampar e desligar o fogo, e agora deixar aqui dez minutos descansando, vou até tirar dessa boca quente, e ele vai pegar bem o gosto, esse creme de leite, pegar bem o gostinho da laranja, das raspas. A gente deixa ele aqui e da baunilha, tá? Enquanto está esfriando ali aquela minha infusão, eu vou bater a minha calda. Hoje eu vou fazer de framboesa. Então, eu comprei essa embalagem de framboesa de 300 gramas, framboesa congelada, tá? Vou colocar, então, 300 gramas de framboesa congelada. Se você não tiver congelada, se tiver a fresca, melhor ainda, né? Então, olha, framboesa congelada, vou colocar um quarto de xícara de água, que é para poder bater melhor aqui no liquidificador, vamos ver se vai ser o suficiente. Uma colher de sopa de limão siciliano. Aqui eu espremei meio limão, que vai ser bem a conta, olha, uma colher de sopa de limão. E o açúcar, o açúcar eu vou colocar uma xícara. Quero esse doce um pouco mais docinho, tá? Então, uma xícara de açúcar, vou bater isso aqui. Olha, como ficou muito grosso, eu vou colocar mais um quarto de água, ou seja, vai ser meia xícara de água, e vou bater, para ele não ficar tão grosso, para eu conseguir depois coar antes de ir para o fogo. Olha! Então, vamos lá? Vou coar agora a minha framboesa, vou passar nesse meu coador, que se chama chinoa, ele é assim, um funilzinho, e ele pega bem as sementinhas, ele é bem fininho, tá? Então, vou coando devagar, ele vai coando, olha. E aí, vou com essa mistura para o fogo, para ela engrossar um pouquinho. Então, gente, olha como as sementinhas ficam todas aqui, não vão, para o meu caldo, aqui, para a minha calda, e aí, eu vou agora levar ela para o fogo. Olha, deu só um pouquinho, mas eu não preciso mais que isso, para cobrir a minha panna cotta. Então, eu vou levar para o fogo, e assim que ferver, eu falo para vocês quanto tempo ficou. Aqui é o seguinte, gente, eu tenho seis folhas e meia de gelatina, olha, seis e mais uma metade, assim, dessa gelatina em folhas, em color. Então, o que eu pus? Um bolo com água gelada, peguei da geladeira, porque quanto mais gelado, mais rápido ela hidrata. Vou colocar, eu corto para ser mais fácil, nem precisaria cortar. Pode até dobrar e pôr, eu corto porque eu acho mais fácil. Aí, só de pôr na água bem gelada, ela hidrata muito rápido, olha, um, dois minutinhos, ela vai ficar bem molinha. Enquanto ela está hidratando, eu vou coar aquela minha mistura. Aqui, já preparei um coador. Lembra, a mistura que estava aqui, na panela, ficou dez minutos. Então, agora, eu vou coar, ela ainda está quente. Eu vou pegar só um pão duro para tirar esse restinho, peraí. E aí, ficam mais as raspas do limão, tá? Então, eu vou tirar daqui e a gelatina que está aqui do lado, já está mole. Olha como ela fica, assim, bem mole. Então, eu vou aproveitar que ainda está bem quente aqui, esse creme de leite que eu coei. E vou pegar a gelatina, aperto com a mão para tirar o excesso de água, assim. Venho com ela toda e coloco aqui nessa mistura que ainda está quente. Só de colocar aqui no quente, ela vai derreter. Quer ver? Vou mostrar para vocês de mexer aqui, um, dois minutinhos e ela vai desaparecer, ó. Já está desaparecendo. Pronto. Agora, eu vou gelar. Fiz um banho de gelo, olha, na minha misturinha com a gelatina. Porque a gente quer ela em temperatura ambiente, para poder misturar com o chantilly que eu vou bater agora na batedeira. Enquanto isso, deixa eu só mostrar para vocês como que está a minha, aqui a geleia, né? Que a gente vai fazer aquela calda de framboesas para a panacota. Então, nós vamos tirar essa espuminha aqui fora. Deixa eu abaixar o fogo. Tirar essa espuminha para ela ficar bem transparente. Gente, a espuminha são as impurezas. E para ela ficar bem transparente, olha, eu tinha dado dez minutos ela aqui no fogo. Fazem dez minutos que está aqui e eu acho que já está boa. Ela está parecendo um pouco líquida, né? Vou deixar mais cinco. Vou colocar mais cinco no fogo baixo aqui no meu timer, para não perder e não deixar queimar, né? Vou por mais cinco. Então, aqui continuando, eu vou bater agora 600 ml de creme de leite fresco. É um pote inteiro. Eu estou usando esse aqui hoje, que bate chantilly. Um pote inteiro e mais os 100 gramas iniciais que a gente tinha deixado, 100 ml iniciais que a gente tinha deixado, que usou só 400. Então, aqui tem 600 e agora eu vou bater até virar ponto chantilly, tá? Cremoso, não muito, muito batido. Sem açúcar, sem nada. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Ele está só cremoso, olha. Nem chegou a virar chantilly. A gente quer só cremoso, tá? Porque a gelatina vai endurecer. Então, olha, é assim. Tiro, olha, cremoso, mas ainda caindo. Deixa eu mostrar o ponto. Assim, olha, cremoso. Então, vou tirar daqui e agora vou misturar com aquele nosso creme de leite temperado que está resfriando. Gente, deixa eu mostrar que eu vou colocar agora, aqui na minha forna, que está com fundo, um pedaço de acetato. Esse plástico assim, olha, durinho, se chama acetato, fácil de comprar. A gente compra um rolo, olha, eu tenho vários tamanhos dele, vem o rolo, não custa caro. E para as sobremesas frias, fica bem bonito, porque fica mais fácil de desenformar. Se você não tiver, não tem problema, pode fazer e passa uma faquinha na hora de desenformar. Então, olha, vou segurar o meu acetato aqui. Vou fazer primeiro a minha mistura aqui, que vai ser o creme de leite, junto com essa resfriada. Seguinte, estou com aquela minha mistura fria, já está em temperatura ambiente, não está gelada, tá? Vou vir com um pouquinho de creme de leite, daquele chantilly batido aqui, e vou temperar essa mistura. Para não ter problema, como o creme de leite está gelado, e essa mistura está em temperatura ambiente, a gente vem de pouquinho, coloca o creme de leite aqui, para temperar ela, para ela entrar nessa temperatura mais fria. Ok, agora, eu já posso vir com ela para cá, porque se a gente vier direto, peraí, mostra só um pouquinho aqui, isso. Olha, se a gente vier direto, agora eu vou mexendo com o meu fuê e colocando essa mistura. E não tem mais problema, porque se a gente vem direto, ela pode quebrar, sabe? Pode separar. Então, a gente primeiro resfria um pouquinho ela, agora trago toda aqui no meu creme de leite, e está pronto para ir. Vou entrar com a minha mistura. Todinha. E olha, estou com acetato, dá para ver aqui do lado, deixa eu mostrar, tá vendo? Tem o acetato aqui, pronto, agora pego com o pão duro todo o resto, deixo bem lisinho em cima, porque desse jeito ele vai ficar. Depois a gente vai só jogar a calda de framboesas, quando ele gelar, a calda gelar tudo, aí a gente vem e finaliza colocando a calda em cima. Então, agora, eu dou só uma chacoalhadinha nele, olha, uma alisadinha, e ele vai alisar e vai para o freezer agora. Eu vou colocar no freezer ou coloca na geladeira, tá? Gente, olha só, não deu certo o meu acetato, eu cortei ele um pouco pequeno e ele está entrando para dentro. Então, essas coisas acontecem, eu vou simplesmente tirar o acetato e vou fazer dessa vez sem acetato. Assim, até bom, eu mostro para vocês como que a gente abre ela sem acetato. Não tem problema, eu vou dar uma limpadinha aqui, para ela ficar bem retinha, e aí a gente vai abrir ela sem o acetato. Vou só deixar ela bem retinha aqui. Pronto, agora vou pôr, se você tem tempo, vai para a geladeira pelo menos três horas. Se você não tem tempo, como eu que quero servir daqui a pouco para o jantar, vou deixar uns cinquenta minutos no freezer, aí tiro e passo para a geladeira. Então, é o seguinte, gente, eu peguei a minha calda, que já está geladinha, ela está até grossinha, mas eu vou coar de novo, porque eu achei que ela está com um pouquinho de grãozinhos, assim, eu gosto dela bem lisinha, tá? Se não quiser, não precisa. É mesmo uma coisa, assim, de querer que fique bem, bem lisinha para ficar em cima da nossa panna cotta. Então, vou passar aqui na peneira. Ora, então, gente, coamos, vou passar aqui por baixo para pegar todo o restinho. Não deu muita calda, tá? Vai dar certinho para cobrir a panna cotta, poderia até ter feito com duas embalagens daquela de framboesa. Eu usei uma só de trezentos gramas, estou achando que até poderia ter usado uma segunda. Mas vai dar, gente, vai cobrir ela com essa, eu acho que vai ficar bem bonito. Olha como ficou bem lisinho, gente, olha. Agora está bem vermelha e bem lisinha, bem bonita. Então, gente, olha só, esquentei a faca na boca do fogão para ela estar quentinha. Eu vou passar, olha como ela está quente, vou passar em volta, assim ela solta fácil a gelatina. A gente dá toda a volta com ela. Pronto. E agora vou soltar aqui meu doce, tá? Solto a panna cotta e vou colocar a calda por cima agora. A calda de framboesas, tá? Só a framboesa que a gente fez. Então, ela tem essa consistência, ela está geladinha, tirei da geladeira agora, junto com a torta que estava na geladeira. E vou colocar na hora de servir, vou colocar aqui por cima. E vou espalhar com a espátula. Vou só colocar a calda aqui. Espalhar toda por cima, olha como ela fica firme, tá? Espalhar. Vou pegar a espátula, que é mais fácil até de espalhar. Trazendo aos pouquinhos agora, para vir até a beiradinha. Olha, vai dar certinha a calda para cobrir o doce todo. Acabei de colocar toda a minha calda. E agora vou dar a última espalhadinha com a espátula. Até bem certinho, deixar ela lisinha em cima. Essa calda de framboesas. E agora eu vou enfeitar com umas framboesas frescas, tá? Então, olha. A framboesa está aqui. Aqui eu tenho umas framboesas frescas. Então, vou enfeitar. Então, vou enfiar aqui uma folhinha de hortelã. E em volta dela, vou colocar as minhas framboesas. Para mostrar que o doce é de framboesa. Então, a gente faz um arranjo num canto do doce. Com as framboesas. Olha, vou fazer aqui. E aí eu tiro uma foto para vocês verem, tá? Vou colocando. E a framboesa, eu vou pegar e jogar um pouquinho de um açúcar de confeiteiro. Para dar uma cor, para realçar esse canto do doce. Assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês o doce. Olha como fica bonito. Não é muito alto. Mas é bem bonito. Ficou perfeito com essa calda de framboesas. Deu certinho. Agora, peguei uma peneirinha e vou peneirar um pouquinho de açúcar só em cima das framboesas. Para dar o último toque, olha. Final nele. Bem delicado. A gente dá só uma peneiradinha. Para dar um destaque nessa framboesa. Nas folhinhas aqui. Pronto. Pronto para servir. Olha, bem pouquinho. Está ótimo. Pronto para servir.